Opa! Seja bem-vindo ao canal Matemática Passa a Passa. Eu sou o professor Thiago Machado e nessa vídeo aula vou te dar uma dica, uma ajudinha daquela matéria do sexto ano que você está com dúvida. Quer aprender? Então vem comigo! Números fracionários. Temos o seguinte na fração. Numerador, que é o cara de cima, e o denominador, que é o cara de baixo. Aí a gente tem alguns exemplos de frações. Por exemplo, a parte pintada, você tem aqui um jogo, um xadrez. São compostos por 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 5, 30. Ora, se é 30, você tem 30 quadradinhos pequenos aqui. 10 estão pintados e 20 não estão pintados. Logo, o que representa a parte pintada, no caso é 10 sobre 30, que no caso é a fração em relação ao todo. Se fosse um caso não pintado, seria 20 sobre 30, ou seja, 10 30 avos. A gente vai aprender ali, leitura de uma fração. Denominadores menores que 10. A gente tem aqui, por exemplo, 1 sobre 2, que se fala 1 meio. 2 sobre 3, que se fala 2 terços. 3 sobre 6, que é 3 sextos. Se tivesse o 7 aqui, seria 3 sétimos. Ou 3 oitavos. 3 nonos. E numeradores maiores que 10. 3 vinte e cinco avos. Se fosse 123, seria 3 sobre 123 avos. 5 décimos, 7 centésimos, 9 milésimos. Ok? Tranquilo? Então vem comigo. Tipo de frações. Frações próprias. É aquelas cujo numerador é menor que o denominador. Olha só, você tem 9 décimos. Um terço, o 3 é maior que o numerador. 5 oitavos, o 8, ele é maior. Que numerador. Frações impróprias. É aquela cujo numerador é maior ou igual ao denominador. Exemplo. 13 décimos. Esse aqui é menor que o de cima. 6 quintos. Menor que o de cima. 9 nonos. Ou seja, um igual ao outro. Porque 9 sobre 9. 9 dividido por 9 dá 1. Frações aparentes. É aquela cujo numerador é divisível pelo denominador. Olha só. Exemplo. 4 quartos. 4 dividido por 4 é 1. Porque fração é sempre uma divisão. Então, você tem que estar sempre atento a isso aqui. Isso aqui é uma divisão. 6 dividido por 3. 2. 0 dividido por 5. Isso aí. O 0. E a gente tem aqui. Número misto. É o número natural com uma fração própria. Exemplo. 7 quartos. Está vendo? É uma fração própria. O numerador é maior que o denominador. O que a gente faz? A gente não tem 7. Quem é o denominador? Não é 4? Então, a gente coloca o 4 aqui embaixo. E, no caso, abre o 7. Fica 4 de um lado e 3 do outro. Por quê? 4 mais 3. 7, né? Aí, você tem 4 quartos mais 3 quartos. Se você fizer a volta, 4 mais 3, 7. Quem é o denominador? É o 4. Então, 7 quartos, né? Como isso aqui é uma divisão, então, você faz 4 dividido por 4, que é 1 mais 3 quartos, que é igual a 1 3 quartos. Também, se você quisesse fazer, poderia fazer uma divisão, né? Tipo assim, 7 dividido por 4 vai dar 1. Por quê? Uma vez 4, 4, para 7 falta 3. Então, se for pela divisão, você vai ter o 1, que fica aqui na frente, que é 1 inteiro, 3 quartos. Vou repetir. Peguei o 7, né? Uma outra forma de descobrir o número misto. Peguei o 7, coloquei aqui e vou dividir pelo 4, que é o seu denominador. Professor, eu sempre divido pelo denominador? Sim. Aí, você faz o quê? 7 dividido por 4 é 1 inteiro. Uma vez 4, 4. Para 7, faltam 3, né? Então, fica 1 inteiro, 3 quartos. A garotada acha mais fácil fazer assim. E também, uma outra forma é você abrir o número igualando com o denominador e o restante você colocar depois, né? No caso, eu igualei aqui. Sobrou 3, né? Porque 4 mais 3, 7. Coloquei do outro lado. Fiz a divisão. Achei o inteiro e só juntei essa situação. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu vou deixar aqui sempre para você o link das videoaulas voltado para o sexto ano, para que você possa estar assistindo e aprendendo. Não esqueça daquele like, convidar os seus amigos para participar, você se inscrever e seus amigos também. E neste ano estamos com uma campanha de você convidar mais 3 amigos para estar se inscrevendo no canal. Um grande abraço. Meu muito obrigado. Valeu!